No vídeo de hoje, quem fizer o melhor quarto secreto com itens da mansão, vence! A gente vai ter 30 minutos pra escolher os melhores lugares secretos da mansão e pra preparar esse quarto. Então a partir de agora, Rafa, tá valendo! Eu preciso correr, porque eu já sei aonde eu vou fazer o meu quarto secreto, gente. E obviamente não vai ser num quarto, vai ser num closet. Já vai deixando muito like nesse vídeo, que eu tenho certeza que o meu vai ficar muito melhor. E comenta um emoji rosa se você tá torcendo por mim. Bom, por que um closet? Porque a pessoa vai entrar aqui, vai ver um monte de roupa e não vai nem desconfiar de tudo que eu vou colocar aqui dentro. Vocês vão ver, gente. Eu tô aqui pensando, essas roupas, elas vão me ajudar muito a criar uma barreira de invisibilidade. Pra qualquer pessoa que chegar e pensar, hum, é um closet, a Rafa não tá aqui. Vou usar também essas prateleiras aqui pra botar tudo que eu quero. Eu só preciso achar alguns itens especiais pra botar no meu quarto secreto. Galera, eu cheguei aqui no cinema porque é o primeiro lugar em que eu quero pegar coisas e itens pra levar pro meu quarto secreto. E aqui tem um lugar em mente também. Aqui tem vários videogames. E o tema que eu quero fazer do meu quarto secreto é de games. Aqui, ó, tem Playstation 5. Tem também Nintendo, Nintendo Switch. E eu ainda tenho aqueles óculos de realidade virtual, Oculus Quest. Pra isso eu preciso de videogames e de uma televisão. Eu vou transformar o meu quarto em um lugar épico. E vocês vão achar com certeza o meu melhor, então já comento emoji azul. Eu vou mostrar pra vocês onde eu quero colocar o meu quarto. Vem cá. Essa gaveta aqui, ela tá cheia de coisas, ó. E tem bastante coisinha rosa. Comidas que eu amo. E eu decidi, eu quero fazer um quarto secreto todo rosa. Então, ó, já tô aqui com a minha sacola. Pegar tudo que é rosa. Marshmallow. Ai, essa balinha. Olha que fofinha, gente. Eu amo. Ainda bem que tem bastante coisa aqui, ó. Olha isso. Deixa eu ver o que mais. Ai, que fofinho. Esse biscoito aqui é uma delícia. Aqui tem mais. Hum, será que eu peguei tudo? Deixa eu ver. Ó, agora tem bastante coisa azul. Eu vou dar uma escondida assim. Porque se o Luiz quiser fazer azul, eu vou atrapalhar ele, entendeu? Ainda tem coisa rosa. Eu vou levar tudo mesmo. Ai, ai. Eu acho que isso aqui é suficiente. Eu cheguei aqui na área onde eu quero construir o meu quarto secreto. Pra ser secreto, ele tem que ser num lugar que quase ninguém vem. E é aqui, nessa parte do soto, onde a gente guarda algumas coisas, até de gravação mesmo. Tem aqui umas caixas, umas estantes. Eu acho que eu posso usar isso daqui pra colocar no meu quarto. Aqui tem essas caixas d'água, ó. Tem uma caixa d'água aqui. E eu acho feio pro meu quarto. Então, eu tenho que dar um jeito de tampar essa parte com algum tecido, alguma coisa. Também transformar o chão. Porque o chão, ele é só cimento, tá vendo? Tem até um negócio de fio que passa aqui. Eu tenho que melhorar isso. Eu já peguei alguns games. Eu peguei aqui o Oculus Quest. Que é aquele óculos de realidade virtual. Pra ter no meu quarto. E também o Nintendo Switch. Já tá até ligado. Mas eu não posso colocar eles aqui sem preparar o meu quarto. Então, o objetivo agora é melhorar um pouco o visual do meu quarto secreto. Gente, aqui tem muita coisa. Tá muito pesado. Ai, meu. Vamos ver aqui. Uou. É muita coisa. De comida, eu acho que é o suficiente. Só que eu tô achando a minha decoração um pouco fraca, sabe? Ela não tá legal. Tipo, tem um ferro de passar aqui. Tem até uma baratinha de plástico. Mas coisas que não tem muito a ver. Então, agora eu vou focar em decoração. Aqui nesse quarto tem algumas coisas que eu vou pegar. Ó, tô olhando. E já vejo algo que é a cara do meu quarto secreto. Que esse avião aqui, ó. Ele é muito pesado. Da Barbie, ele vai fazer uma decoração muito linda. Vocês sabem que eu amo também essa porca aqui que tá grávida. Ela tem dois filhinhos muito fofinhos. Olha só. Então, claro que ela vai pra decoração. E essas coisinhas aqui também, acho que tem tudo a ver. Isso é rosa. Eu também vou pegar. Isso aqui. Isso aqui. Ai, não sei como eu vou carregar isso tudo. Mas eu vou dar um jeito. Ui. Ai, isso aqui eu passo nessa porta. Ai. Passei. É, vou botar aqui no chão. Só que mesmo assim, eu tô achando que é pouco. Lá no sótão tem algumas coisas que podem dar uma incrementada nesse meu quarto. Eu vou lá pegar. Olha só, gente. Como é que tá o chão? Eu decidi colocar um banner antigo do Kids Fan. Quem aí é da época do Kids Fan, comenta que eu quero ficar sabendo. Quem viu o vídeo do canal com esse banner aqui, ó. Kids Fan, comenta que aqui vai ser o chão no meu quarto gamer secreto. Eu peguei esse tecido azul pra fazer aquela ideia. Eu quero proteger aqui, ó, cobrir tudo desse lado e desse lado aqui também. Pra ficar agradável quando a pessoa chegar aqui no meu quarto. Ó, nossa, que quarto bonito. E eu já comecei a limpar também essas estantes, ó. Como tá bem sujo, eu já comecei a limpar. Essa daqui eu já tava terminando. E olha o estado dessa, ó. Vou botar o dedo só pra vocês verem. Olha o estado dessa, ó. Ó, dá pra escrever meu nome aqui com a sujeira, ó. Então a gente precisa limpar tudo isso pra gente conseguir usar essas estantes no nosso quarto secreto. A gente realmente... Ui, no soco tinha muita coisa. E agora eu acho que isso aqui é suficiente pra fazer uma bela decoração no meu quarto secreto. Não estava fácil montar o quarto secreto. Eram muitos desafios. Mas a gente não ia desistir pra completar a nossa missão. Aqui já tem a tela gigante, ó. De 120 polegadas. Onde eu vou colocar aqui vários jogos pra gente jogar. Nessa parede aqui, que é um pouco feia. Eu vou tentar... Vou colocar alguma coisa pra comprar não sei exatamente o que ainda. Mas vou tentar. E eu vou pegar a cereja de bolo. Que é uma coisa que tem aqui na mansão que eu acho que vai chamar muita atenção no meu quarto. Então eu vou pegar tudo isso e vou mostrar o resultado final pra vocês. Eu também tenho que pegar os doces e pegar as luzes. Porque aqui, ó, ainda tá meio escuro, ó. Olhando aí pra cá, pra parte do sofá. Aqui, ó, você tá no sofá, tá vendo? Coloquei o pé. Mas tá meio escuro aqui ainda. Então tem que colocar alguma iluminação bonitona pra chamar muita atenção no meu quarto. Eu acho que vai ficar incrível. E com certeza vai ganhar tudo da rata. Então já comenta o emoji azul. Finalmente consegui arrumar, gente. Demorou um pouquinho. E olha só como que ficou. Só que ainda não tá 100% pronto. Eu ainda quero colocar algumas coisas, né? Mas já tô mostrando pra vocês como que tá ficando. Vou ter esse tapete aqui, que ele é super fofinho e muito pink. Essa almofadinha de donut também, que é bem rosinha. E aqui é a minha gaveta secreta de doces. Olha isso, gente. Não tem só doce, também tem batata. Aí tem pirulito. É, essa Fini Beijos. Aí essa Fini aqui também, Tubete, que é enorme. Ó, tem tudo que eu preciso pra passar a noite. Bebida, é, biscoito wafer, marshmallow. Mellow, sério. Isso aqui tá um sonho. Quem não gostaria de ter um quarto, assim, rosa, bem confortável e o melhor de tudo, secreto? Só que ele ainda não está secreto. E eu vou fazer ele se tornar secreto agora. A minha ideia, que eu falei pra vocês no início do vídeo, é o seguinte. Vou pegar essa arara de roupas, ó. Tô montando ela aqui. E eu vou encher ela com o máximo de roupas. Pra quando a pessoa olhar, só vai ter roupa e nada do quarto secreto. Vocês vão ver que isso vai dar certo. Hora de pegar os meus doces. Eu acho que deve ter algum aqui, ó, da cor azul. Ó, mudou um doce. Só que tem pouco, gente. Eu achava que tinha mais. Eu acho que tem alguns aqui em cima também. Opa, é disso aqui que a gente precisa. Muitos doces azuis. Vou pegar tudo. Ó. Eu acho que foi isso. Olha a quantidade de doces que nós temos agora. Dá pra encher o nosso quarto secreto. Gente, tá pegando ali, ó. E, ó, tem bastante blusa. E o que eu vou fazer? Vou colocar aqui assim, ó. Pra disfarçar. Só que eu tô vendo que eu tô achando que isso não vai ser suficiente. Eu vou ter que pegar mais blusa ainda. Mas eu vou dar um jeito, porque eu quero fazer isso dar certo. E depois de muito tempo, o meu quarto secreto ficou pronto. Quem vem aqui no sótão acha que é só uma porta onde dá pra caixa d'água. Quando, na verdade, olha só isso. E aqui está o meu quarto secreto. Quando você entra, você vai ver um sofá. Então você pode ficar bem à vontade aqui nesse sofá, né? Relaxar bastante. Tem umas luzes no teto, como você já viu. Tem umas luzes verdes aqui. Tem até uma lua. Assim, ilumina a parede. Fica bem legal. Naquela parede que eu não tinha gostado muito, que eu falei que ficava um pouco feia, eu coloquei esse banner aqui do Raph e Luiz pra tampar, né? Aqui nós temos a tela onde está aqui já o Nintendo Switch conectado. E aqui, ó, a gente pode jogar quantos jogos e videogames a gente quiser. Porque realmente é uma tela de cinema. Tem um projetor aqui, iluminando a minha tela. Duvido que o quarto secreto da Rafa tenha isso, gente. Duvido. A gente pode jogar. O meu Oculus Quest de realidade virtual também está aqui, ó. E aí é só, se eu quiser jogar, é só eu pegar, colocar e setorizar essa área. Porque eu tenho uma área ainda pra andar aqui, ó, na realidade virtual, jogando e tal. Eu também peguei umas nerfs. Pra brincar, isso daqui também é uma nerf. Parece uma mão, mas é uma nerf. Uma mão mecânica que atira orbs de verdade. Um raio, que é o meu símbolo, pra quem não sabe, o raio, ó. Esse daqui é o símbolo que está até aqui na minha blusa, ó. O L do Luiz. É um raio. Então, gostei muito desse raio. E é claro, muitos, muitos doces. Tem doce pra todo mundo. Agora, eu estou bem curioso pra saber se o quarto da Rafa tem todo esse conforto, esse luxo aqui. Vou até jogar uma partida ali, ó. Pra vocês verem que o meu quarto é extremamente luxuoso. Vamos iniciar a corrida. Está carregando já. Mario Kart. Mario Kart. Começou. Vambora. Vambora. Vai, Mario. Isso aí. Olha ali, gente. Eu estou em segundo. Eu estou em segundo. Estou em primeiro. Estou em primeiro. Vambora. Segundo. É, gente. Eu estou me divertindo muito no meu quarto secreto. Mas daqui a pouco, os jurados vão chegar pra definir qual é o melhor quarto. Eu espero que seja o meu. Consegui encher de roupa. E olha só, me diz aí se não ficou bem disfarçado. Ó. Assim, vocês conseguem ver o meu quarto secreto. Mas quando eu faço isso aqui, ó. Fica um closet perfeito. E o melhor de tudo, ó. Dá pra fechar a porta. Aí, ó. Fecha a porta. Aí, gente. Vamos supor que a pessoa abriu. Não dá pra ver que eu estou aqui dentro. Ficou muito secreto, gente. Eu duvido que o do Luiz esteja tão bom quanto o meu. Eu capristei demais. Só que eu quero colocar uns detalhes de luzes pra ficar mais tecnológico, sabe? Bem moderno. Eu peguei algumas luzes pra deixar mais bonito, né? Como eu falei pra vocês. Coloquei uma aqui, ó. Atrás do travesseiro. Uma ali atrás da caixa da Barbie. Eu quero colocar uma, tipo, aqui assim, ó. Não sei. Eu tô pensando ainda pra ficar bem iluminado aqui. Eu tô na dúvida. Mas acho que eu vou deixar por aqui assim, ó. Pra dar um tchan. E aí, eu vou apagar a luz pra ver como que vai ficar. Ó, gente. Olha isso. Me diz se já não tá melhor que o do Luiz. Eu posso ficar aqui. Comer uma balinha. Eu já vou aproveitar, né? Hum, olha que bonitinha. Hum, meu quarto tá muito bom. Eu posso passar a noite aqui. Eu amei. É, vamos baliar pra ver o que a gente vai. Mas nem aqui não, gente. Aqui? Não, mas... Aqui não tem nada. Aqui é o closet. É uma parada esquisita aqui. É o closet aqui. Tcharam! Sim, gente. É bem secreto o meu quarto. E vocês podem conhecer. Tem que passar por aqui. Ué, mas peraí, peraí, rápido. Não dá pra passar pelo seu quarto. Tem uma barra na frente. Olha só, vou querendo daqui, ó. Bati. Não, não. Mas assim, você não é o jurado. O jurado que vai jogar. Eu achei interessante. É uma técnica. É um portal perfeito. Segura esse peixe. Segura esse peixe. Mas eu quero conhecer o seu quarto. Não, segura esse peixe. Eu quero conhecer, eu quero conhecer. Não, é. Então passa aqui pelo portal. É interessante o portal. Parece que você tá indo pra outra dimensão. Exato. Interessante. Interessante. Olha, ele já deitou. Ele amou. Ele amou. Ele amou. Então esse aqui é o meu quarto secreto de doces e brinquedos. Vou apresentar pra vocês. Tem aqui, ó. Os últimos lançamentos da Barbie. Vocês sabem que tá super em alta agora, né? E abre também, ó. E eu posso me divertir com isso. Enfim, é muito legal. E aqui... Vem, gente. Abaixa todo mundo. Vamos ficar unidos. Abaixa. Vamos lá, Rafa. Abaixa, gente. Eu acho que eu vou te esperar lá no meu quarto secreto, tá? Eu não sei por que você tá aqui. Eu só chamei os jurados. Nossa, Rafa. Eu só queria conhecer o seu quarto. Mas eu vou embora, porque esse quarto é tão pequeno. Por favor, vai. Que não, cara. Só me dá uma... Não, não. Não, não. É, tem... Vou embora mesmo. Senta aqui, senta aqui, Gúdio. Vem, senta, Gúdio. Eu gostei desse cantinho aqui, ó. Você gostou, Sandra? Eu também gostei daquela hora de cair aqui. Tem bastante coisa aí, gostosa. Olha só. Olha só. Nós podemos abrir aqui. Olha que tem uma... Tecnologia. E temos muitas coisas. Eu sei que o Gúdio ama isso. Gosto muito. Pô, é brinde? Calma, Sandra. Você tem também. Eba. Olha só. Eu também amo aquilo. Você também ama aquilo? Então toma. Eu gosto de balafine, não tem, né? Claro que tem aqui. E é bom isso aqui pra você. Pequenininho. É aquela comprida ali, ó. Você quer a comprida? Isso. Uma pra cada. Já deram muito tonto comigo aqui. E olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui o Luiz ama. Pirulito. E tem muito no meu, ó. Pô, você com o kit assim, acho difícil a outra... E também, gente, pra vocês não ficarem com sede, né? Aqui. Caramba, brindeado. Olha isso. Olha que legal. Olha que legal. E além disso... Por que você tá ganhando dois? Aqui, ó. É porque é um pra cada. Vocês também ganham uma blusa do canal. Meu Deus. Aham. Poxa, valeu a pena, hein? Gostaram? Eu gostei muito. Minha nota vai ser uma nota que eu vou ter que calcular bem. É aconchegante, gente. É aconchegante. Olha que bom. Olha esse espaço que bom. A ideia do portal, você parece que você tá num mundo, entra no outro mundo. Como o próprio filme da Barbie, né? É. Achei muito interessante. Vocês gostaram? Eu gostei muito. É temático. É temático. É temático, é. Obrigada, gente. Então vai lá. A nossa nota vai depender do que a gente vai agora verificar no outro concorrente, né? É, pode ir, mas eu sei que vocês preferiram aqui, né? Não, a gente vai ver ainda, analisar, né? A ideia do portal foi boa, mas eu tive um pouco de dificuldade. Vem. Ai, caramba. Olha, ele já deitou, ele amou. Mas tudo bem. Sai pelo portal, que eu quero ver. Não, não vou sair mais pelo portal. Eu não vou conseguir sair segurando essas coisas. É, a dificuldade, né? Eu tenho que sair pelo portal. Agora sim. Pô, parabéns, hein? Adorei. Agora tem que ir pro outro mundo. A gente tem que sair pelo seu portal aqui, né? É, esse é um negócio portal interessante, mas dá um pouco de dificuldade. É, porque é secreto, é pra ninguém querer entrar. Sim, a gente entrou em outro mundo aí, né? Isso, isso. Então parabéns, hein? Não tem mais ninguém aqui, só de ir. Ah, tá. E a outra jurada não vai vir? Ela já foi, você não vê ela passar o dinheiro? Não, tá ali, ó. Eu vou sair do mundo rosa, eu vou para o mundo preto e branco agora. Eita. Ih, meu Deus, peraí. Olha, eu gostei muito da ideia dela, porque... Eu gostei muito disso aqui, ó. E também, olha, muito brinde. Vou analisar muito bem pra ver qual vai ser a melhor nota, hein? E agora? Vamos lá pro outro, né? Gente, eu acho que eles gostaram muito, porque eu tenho um portal aqui. Isso é muito diferente. O Luiz, no máximo, ele vai ter só uma porta. Duvido que ele tenha um portal. E os jurados estão chegando. Sejam bem-vindos, jurados. Vou mostrar pra vocês que o meu quarto secreto... Não sei se isso aqui, não pode comer aqui não, tá? É, sejam bem-vindos. Pode entrar. Pode entrar. Fiquem à vontade. Nossa, olha isso. Ô, você não. Ué, gente, o Luiz não tem um portal. É apenas uma porta e você já entra num quarto. O que que isso tem de secreto? Isso não tem nada de secreto. É porque essa daqui é a porta que dá pra caixa d'água. Fiquem à vontade. Você pode se apressar. Nossa. Tá bem, bem... É, tem vaga pra três pessoas tranquilamente. Tá fedendo, gente? Tá fedendo. Não tá com cheiro ruim, não. Pode sentar ali, ó. Olha onde eu vou sentar. Aqui no meio. Pode segurar aqui o controle. Aqui nós temos muito entretenimento. Então o videogame já tá rolando aqui. Você já pode jogar. É fake, não funciona. Tá funcionando, ó. Sou eu ali, ó. Pra direita. Ó, agora. Esquerda. Esquerda. Parabéns. Incrível isso. Olha, olha eu virando aqui, ó. Ele parece que tem um texto ensaiado. Não tá sendo do coração. Não, tá sendo... Não tá sendo do coração. Ele não tá sendo sincero. Você viu? Eu tô sendo sincero. Olha, bateu. Olha, bateu. Mas é porque eu tô dentro do vídeo vivo. Eu tô dentro do vídeo, vídeo, vídeo. Tá vendo? O que tá acontecendo ali, gente? Eu acho que isso já tá descansificando. Esse jurado tá comprado. Não tá comprado. O Luiz pagou ele e ele tá gravando um texto. Olha, gente. Aqui, ó. Veja isso, ó. Eu tô conseguindo realmente. É fantástico. Ele esqueceu o texto. Ele esqueceu o texto. Não, a ideia do portal é interessante. Deixa eu fazer minha apresentação pros jurados. Aqui, né, como é um local de videogame, o meu quarto tem um quarto secreto gamer, vocês ganham alguns brindes. São jogos de Playstation 4 e Playstation 5. Então são jogos. Custam em torno de 400, 500 reais. Vocês ganham aqui, ó. Nossa, eu não tô nada. Eu não tenho videogame. Pra que que eu quero um negócio? Eu tenho. Eu vou vender. O jurado tem. O jurado tem. Pode vender. Vou vender. Olha que fico. Olha isso. Agora vocês podem olhar por outro lado. Também temos as estantes aqui. Onde vocês podem pegar os doces e biscoitos. Fiquem à vontade, né? À vontade. Chocolate pode pegar? À vontade. Aqui é livre. Tem chocolate também? Ele não escreveu essa parte do texto. Ele não sabe o que fazer. Não, eu sei. Ele tá travado. Porque tá bem lindo. Tá deliciosa ali, ó. Não, você já não vai comer, não. Porque eu já tenho vontade, não. Olha, eu achei bem tecnológico isso no local. Eu tô bem. Lá, no outro, a gente já tá no portal com um pouco de... É interessante. É, no outro mundo. Tava aberto. Que nojo. É que eu já tinha comida. Não, ele prova. Não, não. É, saindo prova. Ai, ele obriga o jurado a comer. Ele obriga o jurado a comer. Eu não fiz isso com você. Ah, coitado. Tadinho, ele engasga. Levanta os braços. Levanta os braços. Você quer também outra jurada? Ele não tem link. Ele não tem link. Eu vou sair daqui. Eu não quero passar por isso. Você quer também, rapaz? Não, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Mostra da câmera, quer? Mostra da câmera. A apresentação dele um pouco agressiva, né? Eu não sei. Vem, a sua boca tá toda azul. Vem, até que eu tô passando, né? Pode diminuir um pouco a nota do concorrente, né? Mas eu adoro o algodão doce. Mas o algodão doce tá bom, né? Muito bom. Esse local é bem tecnológico. Tecnológico, um crema bom, tem estrela no teto. Eles estão achando tecnológico o meu quarto secreto. Realmente, ele é bem tecnológico. Mas agora eu quero saber a decisão deles. Qual quarto será que vai vencer? O meu ou o da Rafa? Então, a minha escolha é assim. Eu observei muito bem os dois concorrentes. Eles estão um pouco zoados, assim, um pouco agitados, né? Pra um vencer do outro. Mas devido à dificuldade que eu tive no quarto azul... Que dificuldade você teve no meu quarto? Devido a ter sido sufocado com algodão doce... Eu agrado você ganhar um jogo de Playstation 5. O dente dele tá azul. Meu dente tá azul. E o seu também. Eu tive também dificuldade no quarto rosa. Mas quando a gente sentou lá, tá no filme da Barbie aí... Dessa vez eu vou ficar com o quarto da Rafa. Obrigada, Budio. Não tava. Claro que não tava. Não tava, ué. E a outra jurada? Não, eu... Eu amei aquele portal. Olha o dente dela azul. Eu amei o portal rosa. Porque a gente entra no mundo da Barbie. Eu gostei muito só que eu fiquei um pouco desconfortável. Então eu vou escolher o quarto azul. Porque tinha um sofá que eu sentei e as minhas costas ficaram bem encaixadinhas. E era um quarto tecnológico, né? Não é... Tudo tecnológico. Eu gostei muito da tecnologia. Tinha estrelas, lua, videogame que eu nem gosto. Mas eu ganhei, eu vou vender aquilo. É. E é isso. Eu prefiro o quarto azul. Eu prefiro o quarto rosa. Então nós temos um empate, Rafa. Temos um empate. Então, galera de casa que vai decidir. Comentem aí. Emoji rosa. Se você tá torcendo por mim e gostou mais do meu quarto. Emoji azul. Se você preferiu o quarto luz. Com certeza o meu foi melhor. Porque era muito tecnológico. Tinha televisão. Tinha tela. Tinha projetor. Tinha até estrelas no teto. O da Rafa não tinha nada disso. Então comenta aí embaixo. O meu tinha eu. Um emoji azul. Tinha conforto. Tinha amor. Tinha comida. O meu tinha sofá, Rafa. Tinha eu. Tinha só tapete. Mas o meu tinha eu. O meu tinha eu. Vamos escolher, tá? Conta com o seu voto. Emoji azul. Qualquer emoji azul. Qualquer emoji rosa. E deixa um like também. Deixa muito like. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho